Oi, oi, oi! O vídeo de hoje é com a maquiagem linda que vocês pediram essa semana e eu já recriei pra vocês Uhul! Cheguei em casa a vapor! Gente, eu tô tão feliz que eu tô em casa fiquei quase três semanas fora e voltei e aí já falei não, amanhã acordei, cheguei ontem já acordei hoje e falei, vou gravar, porque eu quero gravar tô animada. Quem me acompanha sabe, eu tava em Paris aí de Paris eu fui direto pro Brasil fiz um trabalho social e aí aproveitei e fui ao casamento da Marina Rui Barbosa e do Xandinho que foi incrível, foi um casamento maravilhoso e vocês gostaram muito da maquiagem que eu usei eu tava usando o vestido azul clarinho e fiz uma maquiagem neutra porque era um casamento durante o dia e aí em casamento durante o dia você fica, né, naquela indecisão, ai meu Deus, eu uso brilho ou não uso brilho na roupa, eu uso brilho ou não na maquiagem, eu faço delineado, uso celipostiço, porque durante o dia realmente tem algumas regrinhas aí, a gente não pode exagerar, a gente não pode fazer a louca aí toda brilhosa, com a maquiagem muito pesada, então você tem que prestar um pouco mais de atenção em casamentos durante o dia, eu sempre recebo na verdade várias dúvidas e perguntas no meu blog, sobre casamentos durante o dia, que tipo de maquiagem que deve usar enfim, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo eu recriei a maquiagem que eu usei no casamento da Marina, durante o tutorial eu vou dando dicas pra vocês, o que fazer, o que não fazer o porquê e tal você pode sim fazer contorno iluminado esfumar o olho, mas tem aí as suas regrinhas e o seu limite e o que eu gosto dessa maquiagem é porque ela funciona com qualquer cor de vestido seja neutro ou colorido colorido principalmente vai ficar ainda mais lindo e eu usei assim, marrons um pouquinho de brilho e brilho assim, sombra cintilante e um toquezinho de rosa, mas eu vou dar dicas também no vídeo, se você estiver usando o vestido verde por exemplo, você pode trocar os tons de rosa por tons coral, por exemplo, tá? então eu espero muito que vocês gostem, essa maquiagem é super fotogênica, é muito fácil de fazer, vocês vão ver a pele é incrível, vai durar o dia todo então é isso, vocês pediram e eu vim aqui recriar pra vocês ah, eu tô com outro vestido agora eu até coloquei esse vestido que tem um pouquinho de brilho pra vocês verem que mesmo se você usar um pouquinho de brilho no vestido, a maquiagem neutra assim, ela dá uma suavizada porque se você tiver brilho aqui, aí muita maquiagem aqui, aí fica muito over, né? exagera, então é isso, eu vou parar de falar porque essa introdução já tá muito longa se você já gostou do tema, já clica em gostei aí pra mim tá? que eu fico muito feliz e me incentivo a fazer mais vídeos pra vocês e é isso, vamos lá começar então vamos lá começar eu já passei a base no rosto fiz esse olho aqui e agora eu vou falar com vocês o que eu usei e um passo importante antes de aplicar a base tá? pra uma maquiagem de casamento durante o dia, principalmente se o clima estiver quente como estava no casamento da Marina primeiro passo, uma aguinha termal pra ajudar na fixação da maquiagem e dar aquele glow, aquela iluminada na pele segundo passo, um produto que vai hidratar tipo um serum eu tenho usado muito esse aqui da Sisley que é um serum que hidrata e ele tem um iluminadozinho e dá um lift assim na pele dá uma esticadinha que é esse aqui, ó eu vou deixar um nome pra vocês no blog, tá? mas eu acho que qualquer serum tem esse aqui também da By Terry que é um CC serum que ilumina e hidrata a pele também então qualquer serum assim que tenha um pouquinho de brilho tem esse aqui do Marc Jacobs que é tipo um óleozinho de coco que você pode passar antes então é algo que vai hidratar a sua pele e iluminar então passei esse aqui na pele inteira não vou usar primer você pode usar primer mas não usei hoje porque a base que eu escolhi ela já é uma base de fixação e qual é? tem várias bases no mercado com essa fixação 24 horas que ela fica tipo bem sequinha na pele mas aí depois de uma hora a pele fica mara e ela não sai do rosto tipo gruda mesmo eu já falei dessa base pra vocês é a Flawless Fusion Ultra Longwear da Laura Mercier e é uma base assim que você aplica também no meu rosto tá bem sequinho ela tem uma cobertura alta, boa quando você passa e fala nossa, minha pele vai ficar seca mas nesse clima pro dia com sol, calor depois ela fica maravilhosa sua pele fica iluminada e não sai, sabe? aquela base fica derretendo então passei com a esponjinha assim no rosto inteiro e aí depois que eu passar a base eu faço o olho e depois passo o corretivo e o resto do negócio inteiro tá bom? porque aí se cair alguma coisinha a gente limpa e depois passo o corretivo então é isso uma base eu acho que o segredo maior é você usa uma base mais sequinha com longa duração e usa um serum que hidrata por baixo ou você usa um bom primer que vai segurar a sua base e a sua base favorita que não precisa ser com a super fixação aí o primer te ajuda tá bom? essa é a minha dica ok, vamos lá já passei primer no olho e agora vou começar aqui com o meu iluminador cremoso esse aqui é o da Benefit e vou passar aqui com um pincelzinho de cerdas sintéticas abaixo do olho abaixo de sobrancelha na verdade e aí depois a gente passa um pozinho vou aproveitar que ele tá na minha mão e já vou iluminar o meu nariz eu amo isso aqui gente é o WhatsApp da Benefit ele tem uma cor meio champanhe fica muito natural pro dia a dia e é o que eu uso pra iluminar o rosto praticamente e como base também pro iluminador em pó já vou iluminar tudo aqui ó que ele fica mais bonito depois de um tempinho também o topo da sobrancelha eu ilumino também esse comecinho aqui ó da sobrancelha que fica lindo em foto e aí depois a gente ilumina aqui quando for fazer todo o contorno e tudo mais tá? eu amo usar esse blush Harmony da MAC como base de sombra no meu olho um marronzinho ele é um marronzinho meio rosado fica mara e eu adoro então ó vou pegar com um pincelzinho de esfumar e vou começar aqui no canto externo no côncavo e na pálpebra esse olho é muito fácil e é um olho que combina com tudo então ó foca aqui na pálpebra móvel e no côncavo e dá essa esfumadinha aqui ó e aí pega um pincelzinho de esfumar um pincelzinho lápis mesmo produto e vou passar aqui embaixo do olho ó esfumadinho normal aí agora eu vou pegar uma sombra mesmo essa aqui é da Make Up For Ever na cor M8 acho que a cor o nome mesmo da cor desmanchou mas é um marrom opaco mais escuro mais frio e vou passar aqui ó só na pálpebra móvel e no comecinho aqui do dessa dobrinha ó com o mesmo pincel de esfumar tá? o que eu tô fazendo aqui é só escurecendo um pouco esse marrom pego um pincel reto aqui ó nessa sombra e faço rente aqui aos cílios que na foto dá um efeito lindo só um pouquinho pego um pincel maior de esfumar e esfumo tudo aqui pra não ficar marcado tá? mega simples eu já passei um lápis bege aqui na linha d'água pra abrir mais o olho esse aqui da Vulto Perfect Up na linha d'água agora eu vou voltar com aquele iluminador cremoso eu amo isso aqui gente eu tenho feito muito nas minhas maquiagens até do dia a dia dou uma iluminadinha aqui ó no canto do olho e agora a gente vai passar a sombra por cima pra ficar mais pá agora o que eu vou fazer eu vou pegar meu iluminador da Becca que é o Opal 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 e aí vou passar com o mesmo pincelzinho tá? vou passar aqui abaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada mega maravilhosa só um pouquinho tá? e vou passar aqui também ó só nesse cantinho interno aqui pra dar uma super iluminada mas aí a sombra mesmo que eu vou usar aqui pra dar esse brilho bonito vai ser essa aqui da Giorgio Armani que é uma sombra em pó mas meio cremosa maravilhosa a cor é linda porque ele é um meio um sei lá um cinza meio rosado a cor 8 Eyes to Kill tá? e aí eu vou pegar com o pincel mesmo mas depois eu dou o último toque com o dedo passo aqui ó com o dedo é melhor gente tem certas coisas que com o dedo funciona super melhor ó depois disso eu venho aqui e retoco a sombra marrom pra gente não perder e esfumar bonitinho esfumar bonitinho então aí se você não tiver essa sombra pega uma sombra meio brilhosa ou até um pigmento mesmo e faça isso aqui tá? e aí dependendo da cor do seu vestido você pode fazer isso aqui com um dourado com bronze que vai ficar lindo com marrom qualquer cor de glitter ou sombra brilhosa vai ficar lindo aqui com marrom porque marrom é versátil combina com tudo então como o meu vestido era azul clarinho eu resolvi fazer nos tons de marrom mais rosado puxar meio pro rosa com brilho mais frio mas se você tiver usando verde por exemplo um verde forte você pode fazer o côncavo mais coral e fazer o brilho dourado entendeu? você super pode mudar aí a cor desse brilho e o meu côncavo tô falando rosa porque o meu côncavo aqui eu vou colocar um pouquinho de rosa e aí eu dou um brilhozinho aqui na entradinha do olho embaixo ó tá? vai ficar assim agora eu vou passar a máscara de cílios e aí depois eu colo o cílio e a gente passa o corretivo tá? ó vou passar essa máscara aqui da Maybelline que deixa o cílio tipo mega preto e longo porque ele tá secando aí tá grudando muito tem que comprar outro ganhei esse aqui pode mandar mais tá Maybelline? que eu amei pronto agora eu vou pegar o meu cílio vou colocar a colinha aqui hoje eu tô usando um esse aqui ó Eyelure Exaggerate essa caixinha ó que é esse cílio primeira vez que eu uso esse aqui eu gostei dele eu não tô gostando de cílio postiço muito longo mas eu acho que esconde muita maquiagem às vezes fica muito pesado vou deixar ele secando aqui enquanto eu passo o corretivo vou usar o meu Shape Tape da Tarte aqui ó fazer esse triângulo tá pra não só tirar a olheira mas pra iluminar também eu já passei ao redor da boca quando eu fiz esse lado e aí pego aqui a esponjinha úmida e aí gosto de isso aqui é um segredo bom viu aí você aplica sua aguinha termal na esponjinha e isso fixa de uma forma mara e aí sempre depois que faço o corretivo tira um pouquinho aqui ó eu só venho e retoco e aí o que eu não fiz ainda foi o toque de rosa na pálpebra vou pegar o blush rosa que eu vou usar no rosto com outro pincelzinho de esfumar e passo aqui ó em cima do côncavo entre o marrom e o iluminado só pra dar um toquezinho de rosa e aí puxa pro blush vai ficar coisa mais linda aí como eu falei se você tiver usando blush coral faça com coral enfim agora eu vou colocar o cílio postiço e já volto pronto coloquei o cílio postiço aí eu venho aqui e dou uma retocadinha na máscara pra deixar tudo pretinho tá vendo que não é um cílio muito longo a maquiagem fica mais delicada mais bonita aí eu venho aqui com um delineador líquido eu não vou fazer delineado mas eu só vou esconder a colinha aqui ó pronto ó vê que o olho tá marcado destacou super mas não tá aquela coisa mega pesada pro dia né agora gente vamos pra pele que sempre é o meu favorito fazer pele pra festa principalmente que a gente pode iluminar pode contornar pode fazer tudo que a gente tem direito mesmo que é uma pele pro dia você pode fazer contorno pode fazer iluminado mas é só não pesar a mão tá então a minha dica pra vocês hoje no contorno é pra você não pesar durante o dia não ficar com a coisa muito marcada ficar um pouco mais suave mas contornado ao mesmo tempo é usar um iluminador meio bronze antes de fazer o contorno mesmo eu gosto muito de usar esse aqui da Natura que tem uma cor linda ele ilumina faz tipo a base ele tem uma leve corzinha e aí depois você vem com o marrom mesmo por cima e não fica forte se você precisar de esfumar e tirar um pouquinho você consegue tá eu comecei a fazer isso tem um não tem muito tempo e eu amo e faço direto então ó esse aqui é o iluminador marmorizado da Natura eu pego um pincelzinho mais fofinho pra não colocar muito também e aí eu faço aqui ó rente a o cabelo aqui em cima da orelha que é onde a gente tem o osso passo ó leve corzinha a pele vai ficar mais iluminada um pouquinho aqui na testa e um pouquinho no queixo mas o foco mesmo é aqui ó bochecha tá então só a base agora a gente vem com o contorno mesmo vou contornar com o meu Harmony da MAC também que é um blush opaco pega aí um produto opaco um bronze opaco já que tem o brilho aqui agora você vem com o opaco quem marca mais aí eu pego um pincelzinho pequenininho esse de contorno mesmo que é da minha coleção Night Life da Sigma vou deixar no blog também o link começa aqui queixo é sempre bom começar no queixo o contorno porque você vê o tanto que você pode pesar se a cor tá boa dependendo da maquiagem é um contorno mais pro bronze mesmo laranja fica mais bonito mas como eu tô levando tudo pro rosado esse Harmony da MAC é maravilhoso então contorno o queixo aqui pra quê? pra diminuir e agora vamos contornar aqui ó e olha como desliza gente o pincel e olha que eu não passei pó na pele é só a base e aí usando esse iluminado por baixo ajuda bastante a deixar o contorno bonito sem ficar marcado demais aí eu levo aqui um pouquinho pra testa até a metade aqui da sobrancelha já temos um mega contorno Mara do outro lado a mesma coisa e aí por cima eu uso um pouquinho só desse meu pó bronzeador da Givenchy que ele é um pouco mais laranja e tem um pouquinho de brilho mas é só um pouquinho ó e aí sempre gosto de vir com um pincelzinho dual fiber e dar uma esfumadinha aqui nessa borda pra não ficar marcado e agora vamos contornar esse nariz também né com o mesmo produto o pincel de esfumar pra não ficar muito forte aquela mesma história já iluminei então eu venho aqui contorno nas laterais pra ele afinar e aqui ó ok agora depois que eu fiz o contorno eu vou iluminar aqui em cima nesse ossinho volto com o mesmo whatsapp iluminador cremoso com o dedo mesmo ó eu vou dando batidinhas aqui e aí é bem no topo desse osso aqui perto do olho tá você começa aqui e aí o restinho você pode trazer um pouco mais pra frente ó e esse é um ponto do iluminador durante o dia ilumino ou não coloco muito pouco tem que tomar cuidado se você usar um cremoso pode colocar que vai ficar lindo vai ficar natural depois de um tempo vai ficar aquela coisa bem que é tipo um iluminado natural da sua pele sabe então você pode passar o cremoso à vontade à vontade e aí depois um pouquinho só do em pó se for pra noite você pode passar ele bastante do em pó também bastante sim pode colocar o em pó mas aqui eu vou passar só um pouquinho 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 do em pó pra não ficar muito artificial pro dia mas o cremoso a gente pode se jogar tá dando batidinhas com o dedo acho que é a melhor forma de passar iluminador cremoso volto aqui retoco o meu contorno e aí que eu vou fazer venho com esse iluminador mesmo que eu passei aqui no cantinho do olho um pincel um pouco maiorzinho assim ó sintético e vou passar só aqui perto do olho agora vamos pro blush pincel maiorzinho também vou pegar esse blush rosado sem brilho é o fret boy da the bomb que é essa marca super divertida mas tem uns produtos mara e aqui ó bochecha e agora a boca tá que aí você pode brincar se você quiser mais um pra essa maquiagem e principalmente se você tiver usando vestido com cor eu acho que o ideal seria um batom mais neutro e aí no caso dessa maquiagem pode ser um neutro um nude meio puxado pro rosinha ou um nude marrom mesmo vai ficar lindo que aí destaca bem a boca mas não coloque a areia um rosa muito forte ou um vermelho essas cores muito fortes eu acho que mais uns tons de nude pra ficar uma maquiagem bem linda suave porque o olho já tá marcado né então pra ficar uma maquiagem linda e suave pro dia agora se for a maquiagem noite você pode fazer a mesma coisa já coloca uma boca mais marcante tá enfim mas pra esse look o que eu usei no casamento da Mar foi o meu lápis de boca guerreiro 1993 da Urban Decay eu falo que ele é guerreiro porque eu uso praticamente sempre eu contorno e passo no lábio ó eu contorno e coloro também os lábios olha como fica sofisticado o marrom gente e aí o que eu fiz por cima eu vou usar exatamente o batom que eu usei peguei esse batom aqui que ele é nude mas ele tem um fundinho rosa é da coleção que a MAC fez com a Nicki Minaj que é o NYX Nude passo por cima também aquilo é um pouquinho rosa e ficou assim minha make depois de tudo isso a gente vem com a aguinha termal que acabou então é essa maquiagem que eu usei no casamento de Marina pra um casamento durante o dia eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês possam recriar essa maquiagem junto comigo é uma maquiagem muito fácil como vocês viram mas aí tem alguns segredinhos pra você arrasar durante o dia não exagerar e acertar tá? então é isso se você gostou do vídeo clique em gostei pra mim a lista de todos os produtos que eu usei vai estar no blog se você está assistindo no YouTube tem o link aqui abaixo pra você clicar e vai direto pro blog tá bom? um beijo fiquem com Deus que sua semana seja linda seu fim de semana seja lindo seja abençoado e como eu sempre falo cheio de coisas boas de pessoas positivas não deixe que nada te coloque pra baixo tá? e se tiver alguma coisa te colocando pra baixo pense positivo pense que tudo vai dar certo só mantenha-se com a mente positiva com o coração positivo e ao redor de pessoas positivas e que te amam tá? é essa a minha dica de hoje um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau